Salve Netfuzul da Netfuzesca e Drops e Estica Torcida Tricolor, meu nome é Vitor Costa e estou de volta para mais um Drops, hoje todo mundo mais tranquilo, todo mundo mais aliviado depois de uma belíssima vitória por 4 a 0 ontem no Maracanã diante do Lanterna Juventude, em que pese a fragilidade e a posição do campeonato do Juventude, Fluminense foi muito bem, fez um grande jogo, tenho certeza que todo mundo já se informou, já viu aqui no Dominipassa com Leandro Dias, então a gente não vai se ater ao jogo, beleza? Vamos aí pincelar, como um amigo de casa já está acostumado, algumas notícias e análises do dia de hoje para deixar o amigo bem informado, mas antes, sempre lembrando, deixa aqui o seu comentário, não esquece de curtir esse vídeo porque isso é fundamental para que a gente possa seguir o nosso trabalho e quem puder, é claro, compartilha esse vídeo com quem também é tricolor, beleza meu povo? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro tema que é esse aqui, Flaprés, e aí, existe ou não existe essa tendência gigantesca de toda imprensa tradicional a valorizar ou supervalorizar o nosso maior rival? Por que você está trazendo essa notícia, essa análise, essa informação no dia de hoje, Vitor Costa? É simples, galera, depois do jogo de ontem, é óbvio que eu vou correr para as mídias independentes, vou me informar pelas mídias independentes, mas quero ver o meu time também nas mídias tradicionais, quero ver o meu time elogiado, assim como todo mundo, é normal do torcedor. E aí, depois de me informar nas minhas mídias independentes, sobretudo aqui com o Leandro Dias do Netflux, eu fui dar uma zapiada na TV tradicional e dei uma olhada lá na ESPN, e parecia, galera, que o Flamengo tinha vencido o jogo, porque foi no mesmo horário do jogo do Fusão, e aí só se falava disso, inclusive ele perdeu o jogo, o nosso maior rival, o Clube de Remo. Portanto, galera, infelizmente, eu que sou bastante tranquilo nessa análise, bastante conservador nessa análise de Flapress ou não Flapress, ontem eu pude comprovar que essa tendência realmente vem aumentando cada vez mais, e é muito triste e é lamentável, o que nos faz, mais uma vez, valorizar isso aqui, ó, a imprensa independente, a mídia independente do nosso Fluminense, sobretudo a maior delas todas, que é pelo menos, né, em termos de portal ou portais, o Netflux, beleza? Então, vamos valorizar a mídia independente e deixar essa mídia tradicional de lado realmente, porque tá difícil, tá complicado. Galera, e aí, o que você acha? Acha que não, acha que eu tô exagerando? Acha que eu tenho razão? Coloca na caixinha de comentário aqui que eu quero a sua opinião, beleza? Vamos ao nosso segundo tema, o segundo tema é esse aqui, ó. E aí, galera, eu vendo o jogo de ontem, alguns jogadores me chamaram atenção, como sempre acontece, mas um me chamou atenção pela constância, um me chamou atenção pelo campeonato, pela regularidade do campeonato brasileiro que vem fazendo, que é o nosso John Wares, o nosso colombiano voador. Por que você tá falando dele, Vitor? Tô falando dele porque ele tem contrato até agosto de 2025, a multa contratual aí pra levar o John Wares gira em torno, segundo o Transfer Market, na casa de 4 milhões de euros, e eu acho que o Fluminense, pelo momento e pela regularidade e pela probabilidade, pelo limiar ainda, né? A probabilidade de crescimento, pelo limiar de crescimento que tem o John Wares, eu acho que o Fluminense deve sim fazer aí uma espécie de adequação no contrato do John Wares, de repente um reajuste salarial pra que a gente possa aumentar essa multa contratual pra que dificulte a saída do John Wares e se sair, de fato, pelo valor justo. Eu espero que o John Wares cumpra o contrato dele até o final, que fique claro, e eu espero também que o John Wares possa evoluir ainda mais no fusão, porque me encanta, me encanta a regularidade, me encanta o domínio de bola, o controle de bola, a assertividade, ele é um jogador decisivo, ele é um jogador do meio pra frente quase que completo e pode evoluir ainda mais. Fica John Wares até o final do contrato e o Fluminense deve reconhecer isso, beleza? E a gente parte pro nosso terceiro tema, que é esse aqui, ó. Michel Araújo, galera, me chamou muita atenção também o Michel Araújo na saída do jogo de ontem, que ele tava bastante emocionado e lembrou pra caramba do erro que ele teve contra o Corinthians e de como a torcida teria ficado chateada, até quem fez a transmissão falou sobre isso. Sinceramente, rapaziada, eu acho assim, a torcida do Fluminense entende muito de futebol, sabe muito de futebol e quando ela pega no pé ou quando ela, de alguma forma, cobra mais o jogador, é porque o jogador realmente tá fazendo por merecer. Às vezes ele pode corresponder, às vezes ele não pode. Eu deixo aí como, sei lá, de repente de lado, quase que recuperáveis o Wellington, o Felipe Mello, que ontem nem jogou tão mal, mas por conta da questão física, eu deixo com o Paulista pela questão técnica, eu realmente já acho que esses jogadores não devam nem mais ser cobrados. cobrados, claro, pra entrega dentro de campo, mas eu acho que eles não devem nem mais fazer parte do elenco pra próxima temporada. Mas o Michel Araújo, o Michel Araújo a gente pode cobrar sim, porque ele pode entregar. Eu acho que ele merece mais minutos e, sobretudo, mais minutos mais próximo ao gol, porque é um cara extremamente assertivo e também extremamente decisivo, assim como eu citei o John Lares. Então, me chamou a atenção a tristeza dele, eu acho que futebol é um esporte coletivo, a tristeza por ter errado, isso é normal, acontece, mas Michel, esse vídeo vai chegar em você, a torcida tá contigo, a torcida pede mais minutos pra você e você é um cara que, na visão da torcida, ou de grande parte dela, ou da minha, posso falar com mim, de minha parte, é um cara que pode ajudar pra caramba e aquele erro, claro, foi um erro bastante grave, mas todo mundo é humano, todo mundo comete erro e desde que você voltou, você acertou mais do que errou, extremamente decisivo, nos poucos minutos que teve em campo. Então, o que eu tô pedindo aqui é um Michel Araújo titular? Não, eu tô pedindo um Michel Araújo mais tempo dentro de campo pra mostrar que um dia, em algum momento, ele pode brigar ou possa brigar pela titularidade, beleza? Portanto, galera, mais um Drops pra conta, não esqueça de curtir, compartilhar, dar a sua opinião, o seu comentário, a sua corneta, colocar aqui na caixinha que eu respondo a todos, beleza? Valeu, um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí